Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um review de uma obra interessantíssima Filosofia Analítica da Religião, edições Loyola, o autor é Mário Micheletti Queridos, 204 páginas, uma obra interessantíssima, para você que se interessa aí pelo tema Filosofia da Religião, temos aqui atrás, vou ler daqui a pouquinho para você a sinopse Mas, quero desejar muito bem-vindo, seja muito bem-vindo você que está chegando agora Aqui no canal do Point, mas inscrito ainda não cara, rapaz, Deus está vendo, olha só Dois segundos para você fazer parte agora da família Point, um, dois, pronto, já se inscreveu Ativou o sininho da notificação, já deu o seu like, já disse bom dia para mim aí nos comentários Para ajudar a engajar o canal e peço a você que você compartilhe, está certo? Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, divulgue o nosso trabalho Para que outras pessoas também possam vir a conhecer este canal Divulgue esse canal aí nas redes sociais, está certo? Aí você ajuda a gente em nome de Jesus Vou mostrar para você aqui um trecho interessante O que fala aqui na sinopse Como traçar o mapa da filosofia analítica da religião Sem subordinar-se à proibição dominante na tradição anglo-americana De uma abordagem historiográfica das questões teóricas É o que realiza o autor a ilustrar algumas das principais tendências recentes da filosofia analítica Da religião Mostrando o pano de fundo conceitual do qual historicamente emerge Privilegiando em particular a filosofia da religião Que se inspira no ensinamento de Wiesling Geistai Bem como a epistemologia religiosa desenvolvida por filósofos da religião Tais como Plantinga e Wolsterstorff O autor enfrenta as tradicionais questões que tocam o coração mesmo da filosofia da religião O que significa crer? Qual o estatuto dos predicativos divinos? Que fundamento tem os argumentos teístas e as provas da existência de Deus? É legítimo falar de teologia natural? O que emerge é um percurso rico e pluralista de originais perspectivas Que exibindo exemplos de argumentações logicamente prementes Questionam o filósofo e o teólogo Enquanto tais Para além da costumeira contraposição entre analíticos e continentais Pastor, entendi nada É por isso que você precisa ler a obra para você se aprofundar É sempre bom, pessoal Sempre bom você comprar uma obra assim que venha fazer o seu cérebro trabalhar um pouco mais Obras mais complexas, leituras mais avançadas E quando você vai falar, você compra uma obra como essa, Filosofia e Analítica da religião Certamente você vai exercitar a sua compreensão Seu vocabulário vai aumentar, vai melhorar bastante algumas questões dos seus estudos Só lembrando a você que aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Entra lá no Apoia-se a partir de R$5, 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 R$10, R$15 Dentro das suas possibilidades Nós temos Essa possibilidade de você poder ajudar o canal Faça isso Fazendo isso eu vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp Que é para divulgação de promoções Divulgação Divulgação de lançamentos de obras Não é um grupo para debates não Tá certo? É um grupo para divulgação de lançamentos e promoções de obras teológicas E aí você se tornando um apoiador mensalmente Vamos estar sortindo livro de teologia para os apoiadores A partir do momento que a gente alcançar a meta financeira que você vai ver lá na plataforma Tá certo? Então vamos mostrar aqui a introdução dessa obra Capítulo 1 A crítica neoempirista da religião O problema de Deus como problema reflexivo e objeção falsificacionista Caramba Número 1 Aplicação à linguagem religiosa do princípio da verificabilidade empírica Essa é a filosofia pura, né? John Wisdom, Anthony Fleury, Rigby, Brightwhite O problema de Deus como problema reflexivo A objeção falsificacionista e a reinterpretação da religião 3 O declínio da objeção falsificacionista e os desenvolvimentos recentes da epistemologia religiosa Capítulo 2 A influência de Wittgenstein Sobre a filosofia da religião A religião em Wittgenstein Wittgenstein É a promessa A filosofia da religião de inspiração Wittgensteiniana Witt e Malcom 3 A filosofia da religião de inspiração Wittgensteiniana E Diggs e Phillips Capítulo 3 A epistemologia reformada Alvin Plantinga e a objeção evidencialista Alvin Plantinga e a inseparabilidade da objeção de juteísmo Da objeção de facto Nicholas Wosterthoff e William Alston 4 A epistemologia reformada e filosofia da religião de inspiração Wittgensteiniana Vamos ler o texto desse capítulo aqui Capítulo 4 Filosofia da religião e teologia filosófica Não imperia E todavia realismo em filosofia Wittgenstein Wittgenstein O conceito número 2 O conceito de filosofia da religião 3 Richard Sviborne J.L. Mack e John Haldane E os argumentos dos teístas Aí vem a conclusão É um livro interessante para você Se aprofundar A teologia de alto nível Filosofia e teologia Para você sair da leitura palha um pouquinho 4 Epistemologia reformada e filosofia da religião de inspiração Wittgensteiniana A consideração da relação entre filósofos da religião Wittgensteiniana e epistemólogos reformados Pode ser desenvolvida em dois planos distintos Antes de mais nada Há a possibilidade de examinar as opiniões expressas sobre esse argumento Pelos principais exponentes das duas tendências Que historicamente se desenvolveram de modo bastante autônomo Geralmente reconhecem uma certa analogia na crítica ao fundacionalismo E ao evidencialismo Mas sublinham as diferenças também quanto ao modo de entender a própria crítica Em segundo lugar pode-se avaliar se não há, no fim das contas, uma concordância teórica Maior daquilo que as polêmicas levantadas dão a entender Aí veja quantas notas, cara De rodapé aqui Página seguinte Nos escritos de Austen não faltam referências críticas a Phillips Em Persephone God, Austen associa na crítica a Phillips e Ross Diferenciando claramente sua teoria das práticas doxásticas Firmemente realistas das teorias não realistas Verificacionistas e relativistas Representadas juntamente por escritores como D.Z Phillips e Richard Hort Já que para ele as práticas doxásticas são cruciais e psicologicamente Não metafisicamente São uma fonte de critérios de justificação e racionalidade Mas não determinam a verdade ou a realidade Em tal que The Curse of the Language Game Austen critica a posição de Phillips interpretada como uma construção internalista Em relação aos jogos linguísticos e antirrealista do conteúdo das crenças e dos enunciados religiosos E contesta a convicção de que nada exceto uma determinada prática doxástica Possa interferir no status epistêmico das crenças no interior daquela prática Ou que não se possa fazer exatamente alguma crítica àquela prática Austen sustenta contra Phillips que é fundamental para a forma usual de vida religiosa Pelo menos para as religiões teístas Entregar-se à realidade no ser supremo Cuja realidade não está em alguma forma ligada à existência, à constituição E ao destino dos jogos linguísticos e religiosos A posição de Phillips é vista por Austen Como resultado da combinação de uma concepção epistêmica da verdade Pela qual a verdade de uma sessão ou crença deve ser construída Como o status epistêmico idealmente positivo daquela sessão ou crença Com a relativização dos critérios epistêmicos que regem os diversos jogos linguísticos Pois é, meu nome Leitura pesada? Palavras complexas? Bem-vindo à filosofia da religião E aí você pode parar o vídeo para ver mais detalhes É, cara Às vezes é necessário sair de leituras mais Mais palhas Para a gente desenvolver aí Um pouco mais aí O nosso cérebro Leituras mais densas Mais complexas Você é obrigado às vezes a parar Reler Ir no dicionário de filosofia Dá um Google aí para ver O significado do Fideísmo O de Gastaneano Caramba, quem foi esse cara? Dá uma olhadinha Ou seja, é um livro que vai fazer você estudar Cara E é necessário para o seu desenvolvimento intelectual Tá certo? Mais uma dica do Point Teológico Da editora Loyola Edições Loyola Filosofia Analítica da Religião De Mario Michelet Possivelmente italiano, né? Então, uma obra com 204 páginas Mais uma dica Torna-se nosso apoiador Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Deus abençoe E até a próxima